E se hoje você recebesse um cartão postal, te convidando a interagir criativamente nesse pedaço de papel, o que você iria criar? O armazém de hoje veio conferir o resultado dessa arte na exposição Arte Postal, que está aqui no Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul. Essa exposição comemora os 25 anos do NAVE, o Núcleo de Artes Visuais de Caxias do Sul. Mas antes de ver esses postais, você confere as últimas notícias da Festa da Uva 2014 no quadro Armazém Jornal. Jovens interessadas em participar do concurso de escolha das soberanas da Festa da Uva 2014 podem realizar sua inscrição no período de 2 de abril até o dia 15 de maio. As futuras candidatas devem agendar um horário para inscrição, por meio do telefone 3021-2137. O agendamento vai oportunizar que possa, talvez, fazer a inscrição de uma candidata a nossa atual rainha da Festa da Uva, as nossas princesas. Para tirar todas as dúvidas da menina, da candidata que está se inscrevendo, para poder já colocar algumas coisas que as atuais soberanas tiveram de experiência. Enfim, acho que já começamos uma preparação diferenciada desde o momento da inscrição. A candidata deve ter entre 18 e 30 anos, ser solteira e estar residindo em Caxias do Sul pelo menos há dois anos. Se quiserem participar da escolha da rainha e das princesas, que seja por vontade própria e não porque a mãe quer, que é um sonho da mãe, que é um sonho da tia, do pai, enfim, ver a filha, não. Tem que partir delas essa vontade que, com certeza, o pré-concurso se torna ainda melhor. Apenas um corpo de jurados irá avaliar as candidatas em entrevistas e também no dia do desfile. Marcado para 31 de agosto, a Comissão Social da Festa da Uva irá avaliar cada uma das inscritas no período do pré-concurso. Essa participação da Comissão Social é importante para dar um peso também nessa questão que os outros jurados possam não enxergar, que é pontualidade, assiduidade e outras coisas que possam decorrer nesse período. A novidade dessa edição é que as candidatas vão poder ter acesso às suas próprias notas no período de 30 dias depois da escolha. A gente está buscando uma transparência maior, ter uma lisura. Muitas vezes, ah, por que não mostra? Ah, tem problema. Não, a gente quer evitar qualquer especulação. Possivelmente, nos dois dias das candidatas com o júri, nós vamos ter uma auditoria também para acompanhar todo o procedimento. O regulamento completo está disponível no site festanacionaldauva.com.br Como é que esses cartões postais foram confeccionados até virar essa arte aqui? Esse projeto, a intenção dele é de diálogo, diálogo da arte com quem é artista e com quem não é artista, quebrando esse paradigma de autoria. Bom, o que nós fizemos? Nós confeccionamos, saindo lá do Nave, por 34 artistas, 1.800 postais. Eles foram iniciados com diversas técnicas, desenho, colagem, drapura, enfim. Mandamos a 1.800 pessoas que se inscreveram nas mais diversas formas, sem distinção de idade, de gênero, de tipo, de nada. E essas pessoas receberam em casa via correio, via procedimento postal. E o que elas fizeram? Foram convocadas a interferir nesse trabalho do artista, da forma como elas achavam que tinha que ser feito, e reenviar-se de volta para o Nave. Nós mandamos 1.800 e na exposição nós temos mais ou menos uns 1.200 postais que retornaram. Alguns ficaram com as pessoas que nos disseram, inclusive, nós quisemos ficar com o cartão. E isso também é uma resposta. É uma arte onde todos, jovens, adultos, crianças, idosos, pessoas de diferentes profissões, puderam, então, ter o seu postal, receber em casa e interferir nele e se sentir coautor do trabalho. E essa exposição tem uma característica, ela só se configura quando a perda de identidade individual, ela acontece. E isso é uma coisa para se pensar em arte, porque o artista normalmente assina a sua obra. Normalmente se diz assim, o gesto do artista, ele é particular, ele tem uma identidade. Aqui não, aqui é uma identidade de coletivo, seja artista ou seja não. Essa identidade é de resposta de comunicação. E quando essa exposição se monta, ela se monta em cada espaço de forma diferente. Ela se configura também numa outra, numa outro espaço de linguagem, de comunicação. E todo o sentido da arte, talvez, esteja em a gente chegar ao espectador de alguma forma. E desta vez, a gente chega ao espectador e o espectador responde. O NAVE é um dos nossos parceiros, o NAVE já esteve aqui expondo, desde 2007 nós temos exposições. Já trouxe uma exposição de xilogravuras, de fotografia. Então a gente tem essa parceria com os artistas, porque nós temos o curso de artes visuais, um dos mais antigos da Universidade Caxias do Sul. Essas pessoas, a maioria delas, fizeram o curso ainda de belas artes. Então a gente tem esse relacionamento, esse diálogo com os artistas da cidade e com a comunidade universitária. Quem faz parte do NAVE hoje, nós somos um grupo de artistas que nasceu em 1988 e que vai seguindo a sua trajetória. Uns entram, outros saem, outros retornam. Podem ser artistas, podem não ser artistas, podem simplesmente gostar de arte e querer conviver com artistas. Nossa questão é arte, como a gente vai levar essa arte adiante. Mas não mais muito centrada na produção de arte, mas sim no pensamento de arte. E a gente tem que seguir uma trajetória que é aquilo que na arte está se fazendo. Toda arte contemporânea, ela vem de um pensar arte. E o Armazém de hoje fica por aqui, mas você pode participar com a gente mandando uma dica de evento cultural que acontece na sua cidade. Mande um e-mail para uxtv.br, um tweet no arroba uxtv ou uma mensagem no nosso Facebook, facebook.com.br uxtv. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho